O Ministério da Defesa realizou a cerimônia de entronização de uma cruz feita de estilhaços de bombas, granadas e morteiros encontrados nos campos de Batalha de Montese e Monte Castello, na Itália. Militares da Força Expedicionária Brasileira que lutaram nessas batalhas estiveram presentes no evento que foi realizado em Brasília. A cruz ficará exposta na entrada do prédio da defesa entre os dias 6 e 9 de junho, semana em que se comemora os 18 anos da pasta. Esses destroços foram reunidos e ressignificados, transformados num símbolo de vida, que é a cruz. E mais do que um símbolo de vida, num símbolo de doação da vida ao próximo. Então, por isso, essa cruz, ela representa tanto o que é o Fernando Camargo. E sendo composta de elementos, de instrumentos de guerra, com mais razão, aquilo que foi causa de morte, se torna sinal de esperança, sobretudo para um compromisso, aqueles que hoje devem construir essa sociedade. Que jamais a maldade humana volte a dominar. Na ocasião, o Tenente-Coronel Nestor da Silva, que defendeu o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e este ano comemora um século de vida, entregou ao ministro Raul Jung uma medalha da vitória, em alusão ao triunfo brasileiro na Itália na década de 40. O italiano tem saudade do povo brasileiro que lá esteve. E nós também temos saudade dos italianos que lá deixamos. Esse conjunto de guerra, de amizade, de tudo, está contido nesta medalha da vitória que o senhor ministro da Defesa recebeu hoje. Eu devia estar condecorando ele, porque ele na verdade foi um herói, um dos heróis que foram, atravessaram o oceano para promover a derrota do nazi-fascismo, libertar a Itália e, sobretudo, reestabelecer a paz, o respeito e a dignidade que foram feridas quase de morte pelo totalitarismo e pela violência daquela guerra. A defesa não é uma questão, embora seja decisiva, mas militar apenas. É algo que diz respeito a toda a cidadania, a todos os brasileiros e todas as brasileiras. E o Ministério da Defesa, ao fazer essa síntese entre os civis e militares, ele coordena e promove exatamente essa cultura de defesa que é tão importante para a soberania e defesa dos interesses do Brasil.